Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, tá desviando a gente. Ah, ele não vai pular, ele não vai pular, não. Ó, agora vai. Já era, já era, já era. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Ah, tá desviando tudo. Ó, bateu. Acabou, acabou. Ah, filho da mãe. Ah, eu ia ficar certinho na mão. Hum, droga. Foi perto aquela ali, hein? Foi minha, é. Olha lá, velho, o cara desviou. Eu acho que capotar, hein, mano. Ele tá... De capotar não, de derrapar. É, tá derrapado muito. Não sei como é que a gente não estourou de tanta vez que ele parou. Vamos ver se qual chega primeiro lá. Vai, 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 vai. Meu Deus. Isso, ele desviou muito ali. Vai, 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 é minha, é minha. Uh, peguei. Sério, eu tô bem no rego, velho. Toma. E explica o que aquele cara tava querendo fazer ali, velho. Eu não achei. Ele viu que as... Ele tava olhando pra trás quando ele acelerava. Ele viu que as bombas iam pegar ele, ele freou. Ah, eu teria ido pra direita, saca? É, pois é. Vai pra algum lado. Pô, parabéns aí, cara. Ó, o João matou muito, cara. Demais. E o mais da hora foi aquele carinha voando, né, fora do carro ali. Sim. Não sei se... Você viu isso? Eu vi, eu vi ele. Vamos lá, galera. Segunda rodada, hein? Vamos lá, moço. Vamos lá, Sassá. Olha a responsa, mano. Vamos lá, rapaz. Só vamos. Carrinho preto aqui. Ah, tem C4 também, cara. Por que que os caras não usaram? Eu não sei. Uma C4 mata todo mundo, velho. Vou ficar mesmo. Vou pegar esse aqui que é mais da hora. Vamos lá, galera. Nossa senhora, quase que eu levo já. Ai, meu Deus. Meu Deus. Só vamos. Ai, caí, bati uma pedra aqui. Ai. Vai, David. Vai, David. Ih, rapaz. Eu toquei uma C4, só que eu explodi ela muito rápido. Me matei. Lá, monta. Eu tô te acompanhando aqui, vai. Ah, você morreu mesmo, então. Eu toquei uma C4 em cima de mim mesmo. Parabéns. Parabéns. Eu fiquei com medo de errar a plataforma e eu estourei ela rápido. Entendi. Ó, aproveitar que os caras estavam tudo olhando pro lado errado ali, ó. Só vai, moço. Joga. Não estourar rápido. É, mano. É muito rápido. Ah, acelera, acelera. Vira, vira pro lado. Ai. Ai, meu Deus. Ah, pior que eu não consigo olhar pra trás quando eu tô te olhando, mano. Pra tentar te ajudar. Nem queira, senão você vai passar agonia. Tá, galera. Agora eu vou acertar, hein, mano. É muito rápido. Tem que jogar antes de ver os caras. É, mano. Cuidado com a rampa. Nossa senhora. Nossa. Vai. Jogou, jogou, jogou. Ai. Ah, estoura, estoura. Boa. Caraca, eu vi caindo, mano. Eu também. Matei só um? Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Não fica travado, não. Isso. Boa. Matei só um, velho. Foi um, foi um. Foi bem no cantinho. Eu vi também. Ó, esse salto aí foi da hora. Eu consegui planar bem. Sim. Deu pra ter, tipo, uma mira boa ali. Tá, deixa eu sair aqui, pegar mais C4. Boa. Ó lá, time. Ó lá, time. Eu vou vomitar ainda, mano. Ih, rapaz. Vai, jogou. Jogou. Ai, eu vi. Ati... Explode. Ih, rapaz. Não estourou. Não, ela demorou muito jogar, cara. Por quê? Tá dois contra dois, hein. Beleza. O RPG deles alcança aí. Ai, magra. Nossa, estão por... Ai, esquerda e direita, isso. Pra algum lado. Ah, o que eu tô vindo ali? Vai. Boa, monta, joga. Joga. Ai. Nossa, quase que tu atropela o cara. Ai. Pegou, não. Nossa, quase que tu atropela ele, mano. Ai, esse é tão bonito. Dá uma rabada. Ai, beleza. Os caras tão tudo olhando pro outro lado. Vai, vai, acelera. Monta, é a sua vez. Sua hora. Sua hora, monta. Chegou. Sua hora de mitar chegou, mano. Vamos lá, monta. Você consegue, moço. Joga. Ai, é muito... Nossa, mas chegou perto do cara. Tu tem que tentar jogar antes de... De tu ver o cara, tá ligado? Sim, só que... Eu queria planar no ar, velho. Mas isso que tá difícil aqui. É muito pequeno. É muito pequeno a plataforma. Ai, ai. Esquerda. Ai, meu Deus. Ai. Galera, vou mitar. Vai, mitar. Vai, jogo. Foi. Matou. Matou um. Matou um. Bela, monta. Caraca, o outro cometeu suicídio. Que que é isso, rapaz? Que que é isso, moleque? Eu vou tá militando nessa delícia. Bela. Boa, mano. Boa. Isso aí. Matei dois. Matei... Matei um não, fio. Matei foi dois. Eu não matei três, não. Matei foi dois. O bagulho do monta é matar de carro. O meu é de RPG. Não, meu negócio não é matar isso. Deu umas cagadas mesmo, fio. Vamos lá, time. Agora a gente ganha, hein. Só vamos. Tem como fazer parar de travar? Tem, cara. Explica aí pra galera, velho. Pô, você troca a qualidade, desliga o adblock. Se você não tiver no Firefox, você entra aí pra ver como é que fica. Exatamente. Pô, mas eu só falasse falar muito rápido. Quem deve ser o Mate falasse tão rápido assim. Vixe. Explorador já tinha terminado. Que pisada com o Mate, né? Ó, vamos sair ali pela direita. Vai. É, eu atirei nas bandinhas ali. Ó, acertou. Vai, 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 vai. Nossa. Nossa, quase que eu acerto esse cara. Ih, tentaram tacar esse 4 aí. Vai vendo, vai vendo que os caras são ruins. Ai, quase que eu caí. Ó, o amarelinho, quando ele cair, eu vou explodir. Aí. Nossa, ele caiu certinho, velho. Minha mira também foi linda. Quase. Ó, tá ali um cara no alto aí. Morreu. Bora. Só outro corpo voando. É, rapaz. Só a carcaça ali, ó. Ó, teve um que voou pra lá. Ai, tá capotado. Ah, ele andou. Droga. É ele. Vem. Ai, nossa, o jogo travou ali, velho. Que estranho isso. Só vamos, monta. Só vamos. Cara aí. Ah, ele foi pra direita, droga. Ai, quase que eu peguei. Ai, nossa senhora, rola. Ih. Ó, o lancer me explodiu, não. Ai, quase. Não. Nossa senhora. Vai, Asas. Vai, Asas. Vai ser bom assistir o Asas, galera. Vai, torcendo por você, Asas. Vem, moço. Só vem. Vamos lá. 3 contra 2. Se o Asas ganhar, galera, realmente é... É, é... Nossa. Um pouco, hein. Vem. Vem, 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 vem. Uh. Ah, não fui eu. O cara acertou antes, filho da mãe. Ô, louco. Ah, Asas consegue, hein. Ó, o corpo caindo de novo, velho. Tô tentando ver o corpo voando. Ah. Não, eu tava olhando o mapa. Tinha um atrás aqui também. Não, eu sei. Mas o outro tava de olho aí. Você podia ter explodido. Ah, ele vai morrer. Ele errou a C4. Relaxa. Eita, você tem que aproveitar quando os caras tiver capotado, Asas. Ai, quase. Corre, 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 corre. Pega ele, mano. Ele vai explodir, vai capotar. Asas, fica de olho na hora da capotagem, cara. Beleza. Essa é a hora que você tem que explodir o cara. Vixe, olha, capotou muito ali, mano. Foi. Ai, filho da mãe. Vai. Asas, vai... Ai, Asas. Você tá muito ansioso, Asas. Atira antes. Espera, na verdade. Ah, demorou pra carregar. Ai. Calma. No meio da rampa ali, o Asas. Ai. Nossa, Asas. Perdeu uma chance. Ai, eu não vi ele. Eu tava mirado no outro. Pois é, o cara passou. Não fica atirando RPG assim, aleatório, não. Tenta pegar quando o cara estiver subindo na rampa ou quando ele cair. Tipo, aí, ó. Agora vai subir na... Aí, ó. Ui, Asas. Foi? Não, não. Ele não subiu. Calma. Ah, ele travou na rampa. Eu escutei o barulho dele travando. Você é louco, Cachoeira? Asas, você tá sendo do lado errado, Asas. Você tá atrasado no jogo, Asas. Ô, louco. Ó, 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 ó. Nossa, pá. Espera a rampa, Asas. O recarregamento demora. Ah, ele fugiu da rampa, filho da mãe. Nossa, quase. Vai, Asas, já corre lá pra pegar ele. Ah, ele caiu em pé. Beleza. Cadê o outro? Tá debaixo da rampa. Ah, tá bem embaixo da gente. Tá. Oh, my God. Como eu queria estar aí, galera? A gente matava os dois. Oh, bicho. É o bichão mesmo, hein, filho. Vixe. Mano, eu acho que eles estão combinando de... de... vir ao mesmo tempo, tá ligado? De tratar de ir mais rápido. Mas faz o seguinte, ó. Espera ele cair. Ih, morreu. Eu ia virar pro outro. Ele morreu já. Beleza. Boa, João. João mitou. Nossa, morreu no ar. Vai, time. Vai, time. Aqui é Avengers, mano. Aqui é Avengers. Nossa, o cara desviou, rapaz. Não desviou, não, né, rapaz? Toma. Ah, Taz, bate aí, ó. Um, dois, três. Uhul. Tchau, tchau. Obrigado.